Impor sofrimento contra um cachorro é proibido, contra um bebezinho inocente no ventre da mãe é permitido. Isso é demoníaco, só pode ser obra do demônio. Prestem atenção aí, o Exército Brasileiro informa que, vírgula, após tratativas com membros dos poderes executivo e judiciário, encaminhou para publicação de área oficial a portaria 224 de 17 de maio. Não dá para aceitar isso daí. A Constituição Brasileira diz que nós somos três poderes. Aí, Nelson Barbudo, o Exército consultou o executivo e o judiciário. E cadê o legislativo? Afinal de contas, o judiciário está mandando agora no Exército? Afinal de contas, ele veio da China, né? Recentemente estava lá na China. Acho que ele foi orientado pelo comunismo, pelos chineses, a vir exatamente fazer esse papel desarmamentista no nosso Brasil. Porque esse bando de criminosos que está com o facão armado tem que ser recebido a bala por produtores rurais. Esses, sim, sabem o significado de trabalhar numa roça. Para terminar... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo está bem interessante, então vale a pena vocês assistirem até o final. Já deixa aquele like que ajuda bastante no enganjamento aqui do vídeo. Se ainda não for inscrito, provavelmente não é, botão aí abaixo escrito, inscreva-se, ajude esse nosso novo canal aqui a estar crescendo. Nós só dependemos de vocês aí do outro lado, né? São denúncias gravíssimas que vocês vão ver agora, né? E, incrivelmente, ainda é contra uma única pessoa que vem fazendo o que quer dos países, né? Vem mandando e desmandando em mais de 200 milhões de brasileiros. E eu acho incrível como o povo e o poder legislativo conseguem aceitar essa situação. Atenção, pais e mães. Suas filhas estão em perigo. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a utilização de banheiros femininos por transexuais. Vocês vão ouvir os ativistas lacradores dizendo que não existe risco nisso, que esses banheiros serão seguros. E isso é mentira. Eu já estou adiantando o que vai acontecer. É só você pesquisar qual foi o destino dos banheiros utilizados por transexuais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Você vai ver a quantidade de violência que aconteceu dentro desses banheiros. E eu deixo claro, a violência não foi praticada por mulheres contra meninas ou por mulheres contra mulheres. Protejam os seus filhos. Escolham bem seus vereadores e prefeitos nas próximas eleições. Eles podem ser os responsáveis por garantir a integridade física das suas crianças. Em outro momento, presidente. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes julgou possível a utilização de injeção de cloreto de potássio KCL para a morte, o assassinato de bebezinhos na barriga das mães. Senhor presidente, essa prática não é aceita nem contra animais. Mas, hoje, se você quiser eutanasiar um cachorro, um gato que esteja em sofrimento, é obrigatório, por resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a utilização de sedativos. Isso é obrigatório. Por quê? Porque a injeção de KCL no coração impõe sofrimento. Impor sofrimento contra um cachorro é proibido. Contra um bebezinho inocente, no ventre da mãe, é permitido. Isso é demoníaco. Só pode ser obra do demônio. Como que alguém pode admitir você matar um bebezinho na barriga da mãe com sofrimento? Senhor presidente, eles sofrem, eles tentam se proteger daquela agulha que está entrando na barriga da mãe, mas não conseguem. É isso que o ministro autorizou. É impensável. É demoníaco. Eu não tenho palavras para descrever o quão maléfico isso é. O Congresso precisa se manifestar urgentemente. Os deputados e senadores precisam proteger as vidas inocentes nas barrigas das suas mães, porque o judiciário já provou que não vai fazer isso. Muito obrigado, presidente. Eu queria inicialmente pedir que a nossa fala pudesse ter eco na voz do Brasil, dar as boas-vindas ao retorno desse jovem deputado Nelson Barbudo. É o homem do chapéu. Seja muito bem-vindo, Nelson. Você estava fazendo falta aqui. Com certeza agora a sua presença vai nos engrandecer mais ainda. Senhor presidente, caros colegas, eu não sou de falar mal do Exército Brasileiro, de maneira nenhuma. Mas uma portaria normatizada no Exército Brasileiro, nesta semana passada, simplesmente nos obriga a assumir a defesa de pessoas, de profissionais da segurança pública. É triste isso daí, mas eu preciso admitir isso. A decisão do Exército Brasileiro de restringir a aquisição de armas por policiais e bombeiros militares. publicada a portaria 224 do Colog, que limita o número de armas significativamente, 50%. Isso, para nós, é um retrocesso. O número não pode ser mágico. Tinha autorização para terem quatro, agora só podem ter duas. Por que não uma? Por que não seis? Por que não oito? Eu não consigo entender essa mágica. É uma assessoria perdida. E o pior de tudo, caros colegas, Coronel Meira, o pior de tudo não é isso. Olha, o pior de tudo é que é inaceitável, é inaceitável que também tenham proibido até a compra de equipamentos de recarga. Então, eu não sei onde é que eles querem chegar com isso daí. Retirar a arma, o direito à defesa de um profissional da segurança pública, que está permanentemente no combate diário do crime. Isso é um retrocesso para o nosso país. No momento que todas as pesquisas de opinião reclamam que a população pede segurança pública, o governo vem e corta as pernas e os braços dos profissionais da segurança pública. Nós temos que reagir a isso daqui, na Comissão de Segurança Pública e também na Credem, porque mexe com as Forças Armadas. Agora, vamos lá. Não dá para aceitar, não dá para aceitar. E a gente precisa, nós precisamos realmente... Eu acho que está acabando o crédito que foi apresentado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Porque, pasmem, colegas deputados, pasmem, o relatório, a aprovação aqui da norma, vou ler aqui textualmente aqui. Portaria 224, coloque. O Exército Brasileiro, prestem atenção aí. O Exército Brasileiro informa que, vírgula, após tratativas com membros dos poderes executivo e judiciário, encaminhou para publicação diário oficial a Portaria 224, de 17 de maio. Não dá para aceitar isso daí. A Constituição Brasileira diz que nós somos três poderes. Aí, Nelson Barbudo, o Exército consultou o executivo e o judiciário. E cadê o legislativo? Afinal de contas, o judiciário está mandando agora no Exército? Do meu tempo, não tinha isso não, não estou entendendo isso daí. Alguém precisa me explicar isso, se é que tem explicação. Se é que tem explicação essa subserviência. É inaceitável. É o direito de defesa que a gente está lutando. É difícil mais, difícil demais. Então, eu faço um apelo para que esta Casa Legislativa, nós possamos exigir explicações. Nesse plenário, porque na Comissão de Segurança Pública e na Comissão da Credem, já estará sendo exigido. A sociedade cobrará uma resposta. E nós, seus representantes legítimos. Inclusive, o poder legislativo é o primeiro. O poder legislativo, pela Constituição, é o primeiro poder que aparece. Por quê? Porque nós representamos a essência da representatividade do povo. E aí, a essência da representatividade do povo não foi consultada. Eu lembro bem que nós cobramos isso do ministro Lewandowski, que ele nos ouvisse, que ele permitisse que nós passássemos a fazer parte de grupos de estudo e grupos de trabalho, para evitar esse tipo de coisa. Agora está descendo goela abaixo. Vamos reagir. Pedro de Matos, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Segurança Pública do Brasil e do meu Pernambuco. Um absurdo, está certo, esse decreto que foi editado pelo ministro do Exército, está certo, pelo comandante do Exército. Afinal de contas, ele veio da China, né, recentemente estava lá na China. Acho que ele foi orientado, né, pelo comunismo, pelos chineses. A vir exatamente fazer esse papel desarmamentista no nosso Brasil. Eu sou o coronel da PM, trabalhei 31 anos e 6 meses direto, combatendo. E a gente sabe a necessidade do policial estar bem armado. A arma para o policial militar, para o policial civil, para quem faz segurança pública, é um instrumento de trabalho. Ele defende a sua vida, a vida da sua família e a sociedade. Então, esse decreto é um crime. E, principalmente, para quem vai para a reserva. Eu acho que o ministro, ele quer que os policiais que vão para a reserva atirem de baleadeira, está certo, de soca-soca, mas não ter uma arma para se proteger e proteger a sociedade. Concluindo, presidente, nós, deputados federais, que, inclusive, façam parte do ProArmas, e temos aqui o nosso grande representante nacional, que é o nosso deputado federal, o Paulon. Nós estamos contra e vamos lutar para isso. Essa casa tem que ser respeitada, tem que ser ouvida. Não pode esse desgoverno empurrar de goela abaixo decretos de encontro a que esta casa não decide e não aprova. Meu muito obrigado e estamos juntos nessa luta. Presidente, autoridades aqui da Zâmbia, pena que eu não sei falar a língua deles, porque eu ia falar que aqui no Brasil nós temos um ex-presidiário condenado por corrupção na presidência da República, que realmente foi na marcha dos prefeitos e foi vaiado. Foi vaiado. Eu pergunto, como é que um cara desse teve 60 milhões de votos, não sai nas ruas. Eu quero ver o Luiz Inácio Lula da Silva, esse ex-presidiário, fazer igual o presidente Jair Bolsonaro, e as ruas, ser ovacionado pelo povo, o povo apaixonado pelo presidente Jair Bolsonaro. Você vê o amor que o povo brasileiro tem com o presidente Bolsonaro, e o cachaceiro, o ex-presidiário, não sai às ruas. Enfim, tenho opiniões que, ah, eu não critico a Polícia Federal, eu não critico o Exército Brasileiro. A gente tem que diferenciar a instituição por quem a dirige. E eu critico mesmo. Eu não troco um soldado da Polícia Militar por um general quatro estrelas dessa atualidade, bando de covarde melancia, começar pelo comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. Eu não troco um soldado da Polícia Militar, que eu tenho o maior respeito e admiração, pelo comandante do Exército. Eles que gostam de defender terrorista, um discurso de representantes do MST para o Papa. Olha só o que falaram, abre aspas. Maldita seja todas as cercas, maldita todas as propriedades privadas. Bando de vagabunda, esse pessoal do MST, criminoso. Você quer ter uma terra? Vai trabalhar. Fazer igual meu avô, acordava quatro horas da manhã para ir para a roça. Eu quero ver alguém do MST acordar quatro, cinco horas da manhã para pegar no cabo da enxada. Sabe nem pegar no cabo da enxada, sabe invadir terra. Então, eu espero que realmente a gente aprove leis aqui no Congresso Nacional para coibir isso, porque esse bando de criminosos que está com o facão armado tem que ser recebido a bala por produtores rurais. Esses, sim, sabem o significado de trabalhar numa roça. Para terminar, só peço mais 30 segundos, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, como eles gostam de defender ditaduras, de defender ditador, de defender grupos de terroristas como o Hamas, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, com pesar, soube da confirmação da morte do presidente irariano, Hebraim, e do seu chanceler. Minhas condolências aos familiares de todas as vidas. Olha, o presidente do Irã era um assassino. O presidente do Irã era um genocida. Esse, sim, era um genocida. Chamaram tanto o presidente Jair Bolsonaro de genocida que não matou uma pessoa. O presidente do Irã, um assassino, perseguidor, torturador. Dez segundos. Executou, perseguidor. Esse é o governo do PT, que admira ditadores e assassinos. Obrigado, presidente. Peço que coloque a minha fala na voz do Brasil. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, é isso aí. A parte mais interessante, interessante não, engraçada, né? É que o povo lá, onde aconteceu isso com esse maledeto aí, né? Foi tarde, soltando fogos, porque o cara foi para o barro. E o Barbudinho prestando condolências ao país. Ô, país, os caras estão metendo fogos para cima, agradecendo, glorificando a Deus de pé. por esse cara ter ido para a lona, né? E o Barbudinho querendo fazer de conta que o cara era maravilhoso. Ele era igualzinho o Barbudinho, né? Só que aqui o Barbudinho ainda não conseguiu o poder que ele tanto quer ter, né? Ele ainda não conseguiu. Ele pretende. Tanto é que estão querendo desarmar até os policiais. Os caras estão querendo desarmar os policiais. A gente não viu isso aqui em algum país vizinho. A gente não viu aqui no redor isso aqui, né? Não viu. Não tem isso. A gente não viu os caras com o estilingue nas mãos, porque tirou aí deles e deram, né? Para quem eles são chefes. É, gente. Cada dia que passa, mais complicado. Mais sinistro. E a tendência não é de melhoras, né? Não é de melhoras. E é isso que eu fico indignado, porque eu não estou vendo ninguém fazendo nada. É óbvio que precisa de uma maioria, né? É óbvio que precisa de uma maioria. Não dá para um cara tentar sozinho, ou dois, ou três, ou quatro, porque eles se sentem, né? Com medo, se sentem ameaçados. Fica com medo. Eu entendo. Às vezes a gente critica aqui, deputados e senadores, mas a gente entende que a maioria lá é vendida, né? São canalhas vendidos e acaba prejudicando ali aqueles que querem fazer, aqueles que querem lutar pelo seu país de verdade. E desanima tanto que às vezes a gente vê um ou outro, né? Pulando para o outro lado. Pulando para o outro lado. Ah, já que está todo mundo aqui e vou aceitar aí o negócio e vou ficar aqui porque está difícil lutar. Isso aí não dá para a gente entender, né? O cara pular para o outro lado. Isso aí já é... Não sei, né? Não vou falar também. Mas se a gente entende aqueles que ficam meio receosos, isso aí a gente entende. Mas o cara pular para o outro lado aí já é demais, né? Aí já é sal com a naje. Bom, pessoal. Canal novo, né? A gente está tentando crescer ele aí e só dependemos de vocês para a gente crescer esse aqui também, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.